Sabe aquele teu cenário de RPG que tá parado aí há um tempão e você não consegue colocar pra rodar? Vamos falar sobre ele hoje. Saudações a todos pessoal, eu sou o Daniel. E hoje a gente vai falar de um assunto que interessa pra todo RPGista. Como criar o seu cenário de RPG, seu jogo de RPG, como botar isso pra rodar? Uma situação muito comum a todo RPGista é que normalmente a gente cria o nosso próprio cenário. A gente começa jogando com cenários prontos e acaba desenvolvendo o nosso próprio cenário de jogo. E aí você fica com aquele monte de história já criada, aquele mundo, mapas. E você pensa, cara, tá tudo pronto aqui, eu quero lançar o meu próprio cenário. Aí a gente vai pro primeiro problema que é tirar tudo isso da cabeça e botar no papel. Normalmente aí é onde a maior parte das pessoas param. Mas tem aqueles que passam dessa fase, pegam toda aquela ideia do cenário que eles têm e colocam no papel. Aí a gente vem pra uma segunda grande barreira, que é publicar isso em um sistema. Muita gente acaba querendo desenvolver um sistema, o que é uma situação relativamente complexa. Você tem que fazer muito playtest, você tem que pensar em muitas variáveis. E outras acabam não tendo um sistema ou que se enquadre no que ele quer pro jogo dele. Ou não sabem como acessar um sistema pra poder lançar aquele jogo. E se você tá enquadrado nessa galera, eu sugiro fortemente que você considere publicar o seu cenário utilizando o Savage Words. Se você ainda não conhece, o Savage Words é um livro genérico, já tem seis anos que nós lançamos ele aqui no Brasil. E além do livro básico, a gente já lançou também os compendios, a gente também já lançou vários cenários. E o Savage Words, ele não é só um sistema genérico. Eu, Daniel, até hoje, não achei um outro sistema que se enquadre tão bem em estilos de jogos tão diferentes. Já faz algum tempo que a gente vem analisando esses cenários de Savage Words, a gente vê livros tanto produzidos nos Estados Unidos quanto na Europa, fora desse eixo, o caso do Inter Eternal, por exemplo, que é da África do Sul. E a gente sempre se questiona que a gente não tem um cenário brasileiro de Savage Words. O Savage, ele é uma ferramenta interessante porque, como ele já é um jogo muito consolidado lá fora, lançar um cenário para o Savage Words quer dizer também que esse cenário vai conversar muito com todo mundo. Literalmente todo mundo. Basta fazer a tradução. Então já está mais que na hora da gente fazer esse movimento. Ah, Daniel, mas meu jogo é steampunk. Casa com o Savage Words. Ah, Daniel, mas meu jogo é sci-fi maluco com alienígena. Casa com o Savage Words. Ah, Daniel, meu jogo é low fantasy num medieval apocalíptico. Casa com o Savage Words. Gente, se você parar para ver os tipos de jogos que a gente tem em Savage, você vai ver que ele casa muito bem com tudo. E por que a gente resolveu abordar esse assunto? Assim como você, muitos de nós aqui temos nossos cenários, e eu sou um deles. E meu cenário, ele andou melhor quando eu decidi converter ele para o Savage Words. que eu pude me livrar de um monte de amarras, um monte de aspectos, paradigmas, que eu tinha que dar uma volta muito grande para adaptar. E eu vi que lançar o cenário para um sistema já pronto, ele facilita demais a nossa vida. Porque você tira uma parte bem complexa, que é criar um novo sistema. E um outro ponto, gente. Além dessa parte complexa de criar o sistema, existe um outro ponto que é, as pessoas querem um novo sistema. O quanto que eu vou ter de fazer um esforço para as pessoas se interessarem em ler o material? Porque muita gente pega, ah, esse é um sistema diferente, não quero. Então você já vai pegar uma fanbase de jogo, de galera que já conhece o sistema, e aí é muito mais fácil consumir somente o cenário. Tem a questão das regras que eu já falei, que são regras bem maleáveis. O Savage tem muita abertura para você criar regras específicas, regras de ambientação, que com certeza vão casar e dar uma pitada, um tempero no teu jogo. Todo cenário de Savage Worlds praticamente tem uma regra bem específica daquele cenário. E fora o suporte que você pode ter. Hoje, a única exigência para você lançar o material para o Savage Worlds, é que ele seja aprovado por nós. Isso quando a gente está falando de material em português, tá? Material em inglês é direto com a Pinnacle. E isso não quer dizer que nós temos de publicar o seu material. Se você quiser fazer um material oficial para o Savage Worlds, por exemplo, eu, Daniel, quero lançar o meu cenário para o Savage. Eu tenho que pegar, mandar o meu cenário para a Retropunk. Lá o pessoal vai analisar, vai ver se o cenário está legal, está adequado, e vai dar um ok. Beleza. A partir daí, é comigo. Eu posso ir para um financiamento coletivo, eu posso bancar minha produção, eu posso querer fazer uma parceria com a editora, sugerir, olha como a gente consegue publicar e tal. Então, você acaba tendo um suporte maior. E mesmo no caso de livros inacabados, por exemplo, você tem teu livro lá num documentão de Word, e você não faz ideia de como diagramar, de como ilustrar. A gente tem todo esse know-how. Então, a partir do momento que você manda o cenário, a gente leu, viu que ele tem potencial, que ele está de acordo com as regras, a gente pode te direcionar profissionais da área, profissionais de ilustração, diagramadores, para realmente dar corpo para o teu livro. Ou, se a ideia for fazer uma parceria conosco, e a gente chegar no entendimento, a gente pode tocar essa parte toda. Qual é a ideia? O que é o cerne do que eu estou querendo dizer aqui? Até no financiamento coletivo, a gente pode te ajudar, te dando ideia, te dando sugestão de como montar, o que fazer. O mais importante é, você tirar essa tua ideia do papel, ou da cabeça, ou botar no papel. Para você entender o que eu quis dizer. E isso que eu falei para cenários, você pode transpor para tudo. Para aventuras, para personagens, enfim. O que a gente quer, é comentar uma comunidade que produza material, e que consiga dar vazão para toda essa energia criativa que a gente tem. Pega essa informação que eu te disse, eu vou deixar o link aqui, para o test drive do Savage World, então você pode baixar ele de graça, e ter uma ideia de como funciona o sistema, caso você ainda não conheça o Savage. Se você tem o teu cenário, quer lançar para o Savage e não conhece o sistema, manda um e-mail para a gente, que a gente vai te ajudar, a gente pode te direcionar. O mais importante é, vamos botar essa energia para rodar, vamos criar esses mundos, literalmente. Vai estar aqui na descrição também, um link com as informações da licença de uso do Savage. dá uma lida em tudo isso, e vamos botar esses cenários para rodar. Valeu!